E aí galera, tudo bom com vocês? Dia 15, 1982. Gente, eu comprei um produto, uma SSD, no Aliexpress. Eu estou de queixo caído, gente. Olha a data que eu fiz o pedido, dia 22, não, peraí, vou botar aqui, ó, dia 21 de janeiro. Olha, chegou ontem, dia 2, 9 dias, 10 dias. Aí, ó, aqui, ó, fica mais fácil. Eu comprei, na verdade, dia 22, eles enviaram dia 23, tá vendo? E chegou dia 2. Nem eu estou acreditando. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, abriu aqui, pra não mostrar meu endereço, telefone, sei lá. Ó, tá embalada ainda, é só abrir ali só pra mostrar pra vocês que chegou em perfeito estado. Agora eu vou fazer o teste. E logo em seguida eu mostro pra vocês. Provavelmente vai ser nesse vídeo aqui mesmo. Aí, gente. Golden Fear, 120GB. Eu paguei nela, já com frete grátis, se eu não me engano, só R$ 77,00, tá? Bem bacana. Eu vou pausar esse lado desse vídeo. Aí, eu vou mostrar pra vocês se ela tá em ordem ou não, já no notebook. Valeu. Ó, gente. Eu vou substituir isso aqui. É a minha HD. Do norte, ó, tá? E vou substituir pela SSD. Vou instalar o Windows, vou ver se deu certo e já já eu mostro pra vocês. Aí, pessoal. Essa aqui é a minha HD antiga. Tô aqui instalando no SSD que eu comprei do AliExpress. Na hora que tiver finalizado, eu volto aqui com o vídeo. Aí, galera. Já formatado. Tá? Eu fiz mais pra fazer o teste mesmo na HD. Tá? Ó, tá acessando. Bem rapidinho. Eu baixei um programa. Ó, chamada HD Tune. Fiz o teste. Na HD. Tá funcionando perfeito. Tá? Ó, qualquer coisa que eu abra aqui. Abre rápido. Agora eu vou desligar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ela desligou. Demora um pouquinho, mas deve ser por causa do computador mesmo. Ligar. Vamos ver se ele vai demorar. Essa introdução do Windows 10 é demorada mesmo. Eu tenho outro SSD no notebook da Samsung. Ele é um pouco lento. Pra abrir também. Aí, ó. Já posso abrir qualquer coisa aqui, ó. Ó, pode ver que já abriu. Então, a SSD tá muito boa. Tá bom, gente? Tá aí, ó. A SSD comprada na AliExpress. Por incrível que pareça, chegou em nove dias. Dez dias. Foi muito rápido. Eu tô no interior de São Paulo. Beleza, gente? Forte abraço. Até mais.